Lá dentro da grande área, o cruzamento, o toque! A GOOOOOOOL! A GENTE PEDIA GOL DOS GRANDALHÕES MAS É O BAIXINHO QUE METE LÁ DENTRO OTERO, 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 TÁ DESCANSADO, TÁ COM O TANQUE CHEIO QUEM É QUE SEGURA ESSE BAIXINHO DE CABEÇA BOTA PRA CONFERIR QUANDO O RELOJINHO DA ENERGIA BATIA 3 MINUTOS DA SEGUNDA ETAPA DE JOGO OTERO, OTERO, OTERO LÁ DENTRO, BOTA LÁ DENTRO E QUE SE DANE A ARENA IMPRESSORA AQUI O PEIXE IMPRIME UM GRANDE FUTEBOL E AÍ GOLEIRÃO, O EVERTON, O EVERTON, CADÊ A BOLA TÁ NA SACOLA, DETALHE DO GOL DO BAIXINHO OTERO, AÍ QUE TINUÊ DOIS DETALHES CADÔ, O PRIMEIRO JOGADAÇA DO PITUCA QUE ENCONTROU O GUILHERME DO LADO ESQUERDO E AÍ O CAMISA ONZE, NÃO SEI SE ELE FOI EMHENAGEAR O NEYMAR MAS BOTOU MILIMETRICAMENTE NA CABEÇA DO OTERO E SÓ COMPRIMENTOU E A BOLA MORREU NO FUNDO DA REDE BOLA MORREU SÓ RIZUM E TODA A NAÇÃO SANTISTA NO BRASIL E NO MUNDO OTERO ABRE O MARCADOR E O PEIXE TÁ NA FRENTE 1 A ZERO RG NÚMERO 2 NÃO PODIA SER MELHOR O COMEÇO DO SEGUNDO TEMPO AH, SE TINHA UM MOMENTO PRA FAZER GOL É ESSE AÍ SEGURAR A ONDA E TENTAR METER O SEGUNDO, TERCEIRO, QUANTOS PUDEREM, NÃO VAMOOOOOO AH, PELO AMOR DE DEUS OTERO, OTERO, EU ESQUECI DELE PROCURA, EU ESQUECI DELE, EU ESQUECI DELE, EU ESQUECI DELE, EU ESQUECI DELE, ERA DO CURINTIAN TAMBÉM AH, AI 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 AI, OTERO, OTERO AGORA, AGORA, OTERO GOL, GOL O EVERTON, O EVERTON O ANÃO O ANÃO O ANÃO DE CABEÇA O EVERTON EM CIMA DO LANCE VELHO POXA O ANÃO O ANÃO DE CABEÇA O ANÃO DE CABEÇA O ANÃO DE CABEÇA ACHIE QUE ELE DEMOROU CRUZAR A LINDO OLHA TOMOU UM CAFE FOI CRUZOU OLHA SOZINHO O PIQUERES EM PIQUERES BEM DEMAIS NA MARCAÇÃO PIQUERES É, TA JOGANDO CO A IRMÃO DEUS CO A IRMÃO DO EIMAR Ó, o tamanho do cara, velho. O cara tem um metro e meio e cabeceou no meio da área, o cara consegue cabecear. E a mão do Everton na bola? Não, velho. O Rocha, porque... Não, mas me fala por que o Rocha me vai dar o bote lá, de vez, só cercar. Para, ó, para, tomar um gol do cara, velho, um metro e meio. Ah, mas merece, tomara aí muda essa formação, muda o estilo de jogar, porque essa formação aí do Abel é péssima, é muito ruim, velho, muito ruim. Olha lá onde que o cara vai me dar o bote, mano. Olha lá, livre, livre. Olha lá onde que ele me deu o bote, velho. Isso aí não existe, mano, com o Mike vindo e ajudando a cobertura. Para aqui, velho. Olha a mãozinha do Everton. Ei, dinossauro! Foi meio que não contra a fé. Ah, contra a fé, mano. Fica essa mão que pega essa porra, velho. Ah, não pode deixar o cara ver esse cabeceado. Olha lá, ó. Olha o que ele é chupando. Vai lá, mano. Ele ficou com a mão aqui, ó. Tá aqui o Santos. Rocha deu o bote, sobrou lá na esquerda ainda o Guilherme. Antecipou o lançamento, a cabeçada e o gol do Santos. Gol do Santos do... Camisa 7, Otero aí, ô Ronaldo. Pois é, né? Boa descida pelo lado esquerdo, né? Jogada que já se caracterizou bastante no primeiro tempo. O Guilherme engatou uma quinta marcha ali, não conseguiu parar o Marcos Rocha. O Mike também não conseguiu chegar na marcação. O cruzamento e o cabeceio livre, livre, o camisa 7 da equipe do Santos para abrir o placar. Santos tem um, Palmeiras 0. É o que a gente está falando, né, Claudião? Rocha não está bem no jogo. Fora Abel, fora Abel mesmo. Aqui eu não vou ficar passando pano para o Abel. Hoje, de novo, o Palmeiras perde a invencibilidade na culpa do Abel, André. Porque a hora que o bicho aperta, a hora que o bicho pega, aí ele começa a botar o Lázaro, começa a colocar o Estevão, né? E esse Rony que entra... Não vou nem mais culpar o Rony, viu, André? Não vou culpar mais o Rony. O Santos faz a festa na Vila Belmiro com toda a justiça e merece o título. Para dizer para vocês, André, o Santos merece o título. Porque o Palmeiras não fez nada nesse Campeonato Paulista, viu, André? Que merecesse alguma coisa. Perde a invencibilidade com toda a justiça. Um time com a fralda cheia, para não dizer outra coisa. Um time covarde. Um time covarde que abdicou de atacar. Um time covarde, André. Tem razão. É um jogador covarde. Não a hora de... Covarde. Um sem peito. É um jogador que está mal fisicamente, se arrastando em campo, se escondeu o jogo inteirinho. Ele se escondeu o jogo inteirinho, o seu Rafael Veiga. Escondido do jogo o tempo todo. Sumido. Sumido. O seu Marcos Rocha, para variar, entregando? Tomou o drible que ficou sentado. Sentado. A dobra de lateral não presta para absolutamente nada. Nada. Mais uma vez, ele dobrou o lateral. Mais uma vez, ele tomou o gol na dobra lateral. Como foi na Libertadores. Como foi na Libertadores, que ele jogou na lata do lixo. Que ele jogou na lata do lixo. Aí ele tira o flaco. Aí os caras começam a cruzá-lo, ó. Começa a cruzá para o grande Rony. Para o grande Rony. É assim, olha. É de assustá-lo, ó. É de assustá-lo, ó. É de assustá-lo. André, sem brincadeira. Eu não entendo mais colocar o Marcos Rocha. O Palmeiras dobra lateral, joga com três zagueiros. E os caras fazem a festa do lado direito. E aí esse espaçador de pano, né? Esses caras de dentro do clube. Ah, é porque o Marcos Rocha é o terceiro zagueiro. Ele não é nem terceiro zagueiro, nem lateral. Ele não é nada. Os caras fazem a festa na lateral direita, André. Adora. Já foi contra o Novo Horizontino que o Rômulo deitou. O Rômulo deitou em cima do Marcos Rocha. E hoje, de novo, o tal do Guilherme passou por ele que nem faca na manteiga e levantou para o Otero, que se antecipou o Piqueires, que está morto. Piqueires está morto. Morto. O Palmeiras, de novo, uma partida vexatória, Juninho. Eu não entendo. E a gente fala do Palmeiras. Não, vocês estão criticando a toa. Está aí. Está aí. Perdeu a invencibilidade. Perdeu. Tomou um passeio do Santos. Do Santos nós tomamos um passeio. E querem falar de Mundial. De Mundial com esse elenco do Palmeiras nojento. Com esse Abel covarde colocando o time todo na defesa. O Abel foi covarde de novo. Aí, a hora que perde, aí faltando 15 minutos, ele põe o Estevão, põe o Lázaro, põe teus amigos, põe o Breno Lopes agora. Esse Rony, a hora que entrou, esse Rony perdeu dois gols. Aí, o goleiro fez uma puta defesa. Fez nada, André. A bola caiu na cara dele, Juninho. Rolando, rolando para a bola. A bola açucarada. E ele me isola. Aí, o gol. Que goleiro, Rony. Você é ruim. Só que eu não vou falar mais do Rony, porque o Rony não tem culpa. Quem tem culpa é o seu Abel Ferreira, que é vergonhoso. Vai lá, André. O Palmeiras perde a final. E vou dizer para vocês, hein. E vou dizer para vocês. No Allianz Parque, não tem futebol para virar. Vai depender da bola alçada, do... Não tem futebol para virar. Não tem. Porque se o Santos se fechar, nós falamos no pré-jogo. Vai complicar para o Palmeiras.